Quem mora ao lado do problema precisa ter coragem para sair de casa quando houve algum barulho estranho. Na Rua da Esponja, no Jardim Atlântico, alguns lotes abandonados tiram o sossego e o sono dos moradores. É fácil sentir a preocupação dos moradores em relação à insegurança aqui no setor. Onde eu estou, por exemplo, deveria ser uma calçada. Deveria, porque está tomada pelo mato. Até com uma lanterna é difícil a gente transitar neste pedaço. Onde eu estou aqui. Inclusive, nós temos um tronco que foi deixado aqui. Muito entulho, muita sujeira neste trecho que deveria ser uma calçada. Mas o direito de ir e vir dos moradores também fica violado com tanta sujeira. Vocês, inclusive, não sabem mais o que fazer porque em um local como este, facilmente um bandido pode esconder. Sim, é extremamente perigoso. A gente chega do trabalho, tem medo, né? De repente sair alguém aqui, um bandido ou qualquer pessoa que seja, que está tudo perigoso. Passando pela rua, a gente encontra mais problemas. O trecho mais crítico que traz tanta reclamação e preocupação dos moradores é justamente onde nós estamos, que é o final da Rua da Esponja. São várias situações idênticas. Mato de um lado, mato do outro. Aqui nós temos este terreno que está abandonado, está murado, mas olha só a situação da calçada. Agora em casa, acredite se quiser. Neste terreno, lá no fundo, existem duas casas que foram engolidas pelo mato. Duas casas. E a situação é essa que a gente está observando aqui. A dona Dinaí está aqui, vai contar para a gente, porque ela já tentou, inclusive, em alguns anos, resolver essa situação. Até pagou para roçar o mato, mas a dona chegou aqui e ainda brigou com a senhora. É, eu pagava, sempre eu arrumava aí, pagava para roçar. Paguei para roçar, ela veio falando que ela que zelava do loja. Aí eu larguei de zelar, porque ela é dona, né? E essa situação fica bem ao lado da casa da senhora? Da minha casa, ladrão já passou para a minha residência. Além da falta de segurança, os moradores do Jardim Atlântico estão preocupados que o lixo jogado nos lotes abandonados se transformem em criadouros do mosquito da dengue. Neste outro terreno, a situação é idêntica à que nós mostramos até agora. Mato alto, calçada, toda tomada, inclusive, por restos de construção que estão aqui jogados. E para tentar evitar esse tipo de situação, porque os moradores aqui do Jardim Atlântico estão preocupados também com a dengue. Porque muita sujeira é jogada nesses lotes baldios. A prefeitura já fez uma programação, está aqui na região sudoeste da capital, justamente para notificar e também para multar os donos desses terrenos baldios em até 26 mil reais. O que vai acontecer a partir de agora? A Comurg vai vir limpar lotes como este e a conta vai vir cara no ITU do proprietário. Agora, no caso aqui do Blano, vou mostrar aqui. O muro tem mais de 3 metros de altura, fica ao lado desse terreno baldio. E além de toda a preocupação que vocês têm com dengue, com insetos que invadem a casa, você ainda foi visitado por um bandido que entrou aqui e você ainda conseguiu espantá-lo, não é isso? Sim, eu estava na minha casa à noite, tinha acabado de sair do banho, quando eu me deparo com um meliante dentro do meu recinto aqui da minha casa. Na hora eu fiquei assustado e fui em busca de saber o que estava acontecendo e agrediu até meu cão e tentou invadir a minha casa no meio da noite.